Música 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 Tu mesmo, vem aqui, oi aqui Falou, implacável Uou, mais um, ah, errei Não, consegui Ah, isso foi no susto E aí gurizada, beleza? Alex aqui, hoje com mais um vídeo de Destiny Voltamos a maneira de ferro Desta vez Ainda com o caçador Mas, de Dancerino Lacerante Aqui, como nesse mapa é um pouquinho maior Vou jogar de Sniper E Espinho O Dancerino Lacerante, assim como O Pistoleiro, vou focar o máximo Que der em Agilidade Então, bora lá Faz um, fazia um Bom tempo que eu não jogava com a Espinho Depois do, daquela grande atualização Que teve, que melhoraram os exóticos Então, vamos Vamos ver aí, como é que ela tá A mina não tá upada no máximo, mas eu acho que ainda Faz um estrago bacana Sai daí brother O cara ficou na frente, atrapalhou Atrapalhou tudo Bom, vamo lá Vamos trazer esses brothers aí Um cara aqui Cara de fuzil de fusão Nessa distância, pô, calma aí amigo É fusão É fusão, não é Sniper não brother Ah Consegui matar a Karina Esse cara consegui matar com um tiro no corpo Com a Sniper, porque Essa Sniper tem uma Da banda de ferro Ih, caramba Vamo morrer aqui Tu pode deixar ela com uma habilidade chamada Última bala, acho Último disparo, uma coisa assim Que a última bala Tu dá com dano extra No cara Então Se tu Ela tem três tiros só A mim, né Pelo menos Ela tem três tiros só Então o terceiro sempre vai matar o cara Independentemente de onde pegar Não foge do espinho não brother Volto aqui Ah, o outro brother roubou meu kill aqui Morri Quase Vou esconder esse cara Esse cara quer me matar Tá com sangue nos olhos Outra assistência, poxa Não, vou matar ninguém com essa espinha Vou tentar pegar a C aqui Controlando a B e a C Fica bem mais de boa aqui nesse mapa Apareceu um carinha Vai levar um headshot esperto Ninguém Uma voluntária Vou tentar pegar esses caras aqui com a Sniper Ah, tá escondido Apareceu aí, cara Pô, deixa eu carabassar Ah, toma a chinelo No começo eu pensei que não tinha acertado Porque Demorou pra aparecer Demorou pra aparecer Esquema aqui, ó Havia um cara aqui pulando, ó O cara sabia Ok Volta aqui Não serão serão antinegros Ah, não Já mataram todo mundo Joguei um especial no glitch praticamente Volta aqui Ah Toma Conseguindo pegar o cara Finalzinho de especial Vamo ver Tentar armar uma camperagenzinha aqui Ah, e nessa partida eu tô jogando com o Marculo junto aqui no time Ali o Marcos Fica Marcos Que é inscrito aí no canal Tá direto aí comentando E participando dos Vídeos Ó Vamos pegar pesadinho Vamo pegar pesadinha adds quê E aí cheguem aqui, pega, pega, aí brother É sempre bom tu esperar, ver se alguém do teu time vai vir pegar pesado também, né Vou pedir pra eu morrer né, os dois, um doadinho do outro Depois de ouvir que a munição pesada vinha vindo Esse aí também pedi pra eu morrer Assim não dá, né brother Assim fica difícil de vocês ganharem As cartas estão na B Beleza, beleza, chegaria de bazuca Se tiver alguém vivo, né Dois Ih, dei um tiro, não sei, não mata ninguém Mas ok, tem um cara aqui do lado Calma aí, fera O cara não morreu Oh, esse cara é ninja O cara é ninja O cara não morreu Pô, calma aí, fera A gente deu um tiro de bazuca, tinha alguém que me agradeço e não morreu Vinha ali, provavelmente haviam alguns brotherzinhos ali Vamos ver se consigo dar um tiro de sniper em algum Vamos ver se consigo dar um tiro de sniper em algum Ah, o cara chegou por aqui, malandragem Outra assistência com a spin, ó, que delícia, cara Vamos mudar em... Ah, vem um cara aqui, ó, o Marcos O Marcos não tá me escutando Não tô falando com ele pro headset Eu fingi que ele tá me escutando Pou, aí o cara já passou aqui o dançarino nos brothers Outra assistência, ah não, era outra assistência, eu tinha gritado Outra assistência, não, não pode ser Calma aí, vai matar Vai matar de novo, não Maldito, caia De novo que esse brother mata Ou era outro, não sei, era um... Como é que se fala, um arcano Eu não consegui matar ninguém de dançarino, será? Morrei, ai, cara, atrás de mim Socorro, socorro, socorro Amiguinho de time Oxi, joguei o cara pra fora do negócio Que maldade Aria, atrás de Marcos Ah, rei todos os tios, aí, morremos Esse cara ia fazer gameplay com dançarino Cadê? Cadê? Oh, um troféu Agressividade controlada Nem sei que troféu é esse Troféu não Contrato Motherfucker Aí, vareu Defendeu Quase que eu morro de boinha Cadê? Oh, Marcos também tá jogando espinha Fábio que tá jogando espinha Ah, não devia ter carregado o sniper Ahn... Cadê? Ahn... Cadê? Ali Ahn... Matarei, against Oh, missão pesada aí Quem vem? Pegar a missão pesada aí Pegar a missão pesada aí Bom, não foi que eu peguei Marcos Foi mal Outro lado eu peguei Oh, duas buzzes que ninguém acertou o cara Acho que eles pegaram a pesada deles lá na... provavelmente pegaram Então deixa eu chegar aqui... sei lá como que eu vou fazer isso Acho que eles pegaram a pesada deles lá Prião final de 2008 Opa! Cuidado aí, fera! Falou, brother! Vou trocar em algum lugar aqui. Opa! Cuidado aí, fera! Uma barinha, vamos conseguir matar mais alguém. Um cara aqui, malandrão, vai correr... Morreu! Falou, brother! Outro aqui! Ai, ai! Fuzil de pulso! Aaaaah! Consegui escapar! Nossa, é em cima da árvore ainda. Tem um susto. Zona A neutralizada. Ah, vou pôr a Jansarina aqui. Alguém já teve essa ideia. Zona A segura. Controle total. Bom trabalho. Cadê os caras? Tô de Jansarina. Não quero usar uma especial. Pensei que tinha menos de um time deles. Vamos vindo a um aqui. Ah, morreu! Falou, brother! Cadê o próximo? Cadê o próximo? Preciso matar mais alguém. Tu mesmo! Vem aqui! Falou! Implacável! Uou! Mais um! Ah, errei! Não! Consegui! Ah, isso foi no susto. Joguei só pro jogar ali o poder. Mais a cabeça no cara. Eita! Alguém tirou de mim! Não! Não posso morrer! Falou! Pode capturar aí, cara. Não quero esse ponto. Captura aí! Captura aí! Captura aí! Captura aí! Cadê? Mataram ele. Mas é um começo. Hum, mano, que é a vitória. Não, isso é uma guerra. Mas é um começo. Dessa vez, acho que não foi tão bem, que nem a última lá. Ah, botei 23. É, não morre tanto. Tá valendo. Eu pretendo trazer mais gameplay da bandeira de ferro. Talvez com as outras classes também. Ou o próprio caçador. Então, se tu gostou do vídeo, deixa o teu gostei. Inscreva-se no canal para mais Destiny. Obrigado por ter assistido. E até a próxima, Guardiões! E aí E aí E aí